Na próxima segunda-feira começa em Foz do Iguaçu, no Paraná, o Congresso Brasileiro da Soja. Para discutir o tema central do evento, desafios para a produção sustentável no Mercosul, estão programadas seis conferências, 18 painéis em que serão realizadas cerca de 50 palestras. Participam da solenidade de abertura o vice-presidente da República, Milton Mourão, do presidente em exercício da Embrapa, Gui Capdelive, e do chefe-geral da Embrapa Soja, Alexandre Nepomuceno. Vamos, então, falar ao vivo com o pesquisador da Embrapa Soja, o Fernando Renning, aqui com a gente. Bom dia, Fernando, tudo bem? Expectativa, imagino que esteja a todo vapor, a milhão, para esse que é considerado o mais importante congresso, falando da principal commodity brasileira, que é a soja. E, claro, vocês têm um desafio sempre de unir todos os temas principais, tanto acadêmico, quanto da pesquisa da ciência, quanto dos produtores rurais também, de todos os envolvidos na cadeia produtiva da soja, e com o tema produção sustentável, não só para o Brasil, mas para todos do Mercosul. Como vem, então, esse Congresso 2022, hein? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes. Esse Congresso, como você bem colocou, ele vem de encontro a todo esse dinamismo, hoje, que envolve a produção de soja no nosso país. Então, ele vem trazer temas aí que foram super bem levantados, e nós trouxemos, assim, para todos, né, de maneira que fique muito claro como que a nossa soja, ela tem potencial para ser cada vez mais produzida e, principalmente, mostrando que ela é, sim, produzida com sustentabilidade e que os nossos produtos aqui gerados têm uma qualidade muito boa. Então, o nosso potencial, tanto nacional quanto para o ponto de vista de mercado internacional, é marcante. E nós queremos trazer isso nesse evento. Como é que está discorrido, né, essa questão, por exemplo, desses conteúdos também, já que há uma grande apreciação por todos esses temas, por vindas aí, não só de visitantes do Brasil, como do mundo todo envolvido no segmento da soja. O que vocês já têm tido, assim, de feeling, né, em relação a esse evento presencial e com presença aí do vice-presidente Hamilton Mourão também? Perfeito. Nós teremos a presença, desde as autoridades, aí, no nosso primeiro dia de evento, né, dentre elas o vice-presidente. E depois, no decorrer da programação, nós teremos a presença de pesquisadores do Brasil e do mundo, que trabalham com a questão da produção de soja, né. E lembrando que, além do nono Congresso Brasileiro de Soja, nós também temos aí o Mercossoja. Ou seja, nós trazemos também para a temática, para a discussão, tudo aquilo que envolve a produção de soja no Mercosul, né, toda essa cadeia. E, principalmente, quais são os desafios, quais são os fatos realmente que assolam, que desafiam o produtor rural no dia a dia, quais são os rumores que surgem, como que a gente pode mostrar com dados, com ciência, que realmente a gente está produzindo de maneira adequada, né, e, principalmente, tendo qualidade para que a nossa soja possa ser colocada aí no mercado internacional, como essa importante commodity que ela é. Exato, e, sobretudo, muito sustentável também, né, dado todo esse trabalho dos produtores rurais e de toda a cadeia, então, como a gente vem falando aqui em nosso programa. Agora, Fernando, como que a Embrapa vem explanando e também qual que é a grande proposta, né, da Embrapa Soja nesse ano, mostrando os trabalhos, a ciência, os dados que você pontuou muito bem. Há que se lembrar, próximo bloco, a gente vai falar sobre também que a Embrapa assinou um acordo importante com autoridades egípcias, né, já que Celso Moretti, presidente, está por lá fazendo parte da missão árabe que já passou pela Jordânia e agora está no Egito. Na sequência, vai para o Marrocos, a gente tem informações ao vivo daqui a pouco para vocês. Mas como é que vem, né, todo esse trabalho de não só mostrar, apresentar essas novas tecnologias, variedades, bem como colocar ali no dia a dia, na ciência, realmente, fazendo parte da vida do sódicultor, do produtor? Perfeito. O que a gente visa como evento é promover essa integração, né? A ciência, ela não se move sozinha, não se move apenas a partir de pesquisa, né? Ela se move a partir de um conjunto de atores, né? Dentre eles, você bem colocou, está o produtor rural. Então, o que a gente procura fazer? Tanto aqui no dia a dia na Embrapa, quanto lá no nosso evento? É trazer todos esses atores para um local para se discutir, nós precisamos interagir, nós precisamos... Os problemas, quais são os desafios, como que nós juntos podemos gerar soluções para esses desafios, né? E, principalmente, ponderando quais são aqueles desafios que têm que ser prioridade, né? Um país tropical, do tamanho que é o nosso, o que a gente tem que elencar como principais desafios, né? Onde que o sapato, assim, digamos, a produção está sofrendo mais? Onde que o sapato está apertando mais? E por isso que nós fizemos questão também de trazer para a temática, além de renomados palestrantes, também, para esse cenário, os nossos colegas de Mercossoja e também todo esse público ali da cadeia de produção de soja. Perfeito. Fernando, muito obrigada. Estaremos juntos aí a partir de segunda-feira. Será, sem sombra de dúvidas, um excelente evento. E, claro, você vai acompanhar também essa cobertura completa aí, como sempre, né? Aqui no Terra Viva, no Agromais, aí trazendo os grandes destaques desse que é considerado o maior evento da soja. do país, da América do Sul, enfim, é um balizador realmente que une ciência, une produtor rural, une campo e todos os envolvidos, então, na soja e cultura. Muito obrigada, viu? Até lá.